Oi gente, dando início a mais um vídeo, vamos, hoje é 19 de abril, vamos dar a leitura aí aos signos que mais serão beneficiados pela entrada do sol na casa do touro, vamos lá e aqui tá a carta pra confirmar, você que tá chegando agora, se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificação, deixe seu like, se inscreva, comente pra nos ajudar e cista o vídeo até o final pra dar aquela focinha, desculpa aí o erro gente, aquela focinha né, primeiro signo que será beneficiar o signo de touro, as coisas bonitas da vida ficará mais clara e são atraídas, é hora de aproveitar tudo o que você gosta e embarcar em uma nova, novas aventuras aí ó, não tenha medo de tomar as iniciativas necessárias e seguir em frente, se desfazendo de bagagem que os atrapalha ou trouxeram dor e até sofrimento, desculpa algumas coisas aí gente, porque eu ainda fico nervosa ainda né, mas dando continuidade tomar as rédeas, então é, tá dizendo pra você tomar as rédeas, rédeas e nem sempre é fácil, mas este momento não pode ser desperdiçado chegou a hora de encaminhar, de caminhar para um futuro positivo na vida amorosa, profissional e pessoas de todas as formas possíveis você terá energia para isso, então signo de touro, dia 19 está começando muito bem, é um dos signos que o sol está chegando na casa do touro e vamos para o segundo signo, Virginiana, Virginiana, você aí ó, momento de olhar o futuro e deslumbrar novos horizontes, experiências valiosas, pode surgir e ajudá-la a embarcar em novas fases que o fará se abrir a oportunidade e conexões com pessoas que o ajudarão a crescer, então o momento é bom pra você aí ó, projeto, coisas boas vindo aí é importante começar assim, encontrar nos prazeres e aprendizagem que são acumuladas na sua jornada mas também expandir as perspectivas sobre o que você pode e deve alcançar dessas maneiras você sairá desta etapa, sabendo muito bem o que o deixa realmente completo então o signo de Virgem está entrando numa fase muito boa também aí ó e nós vamos agora para o signo de Capricórnio que também está entrando na casa do touro né, vamos lá o Capricorniano, Capricorniana, você também assim destaca e chama atenção das outras pessoas tanto no trabalho, algo muito importante para os Capricornianos, Capricornianas como também na vida amorosa, seu coração ganhará novo sentimento e emoções para o que permitirão se entregar mais alguém com algum prazeres relacionamentos e amoroso então Capricorniano está entrando numa fase boa de relacionamento aquela pessoa que está ó, sozinha, que está à procura de um amor, então uma fase boa bom trabalho, muito bom, bom para Capricorniano vamos continuar? aproveite os momentos e não se feche de forma rígida nas obrigações é preciso ter espaço na agenda para promover o autocuidado apreciar as conquistas e se dedicar aos romances e prazeres e a necessidade para perseguir seus objetivos então o Capricorniano, Capricorniana é um signo muito fechado é um signo que quando confia, confia, mas quando não confia, ele se fecha, ele se trava então tem que se abrir para novos horizontes aí, Capricorniana, Capricorniano e vamos ver a carta de confirmação a carta da lua a carta da lua, ela vem trazendo espiritualidade ela vem trazendo clareza vem trazendo recomeço muitas energias vem trazendo felicidade vem trazendo amor, vem trazendo prosperidade ela vem trazendo uma fase de recomeço na vida do Taurino Virginiano e Capricorniano então aqui está a confirmação trabalho, amor, saúde então a carta ela vem confirmando tudo isso que foi falado então dia 19 o sol está na casa de touro para iluminar o caminho desses três signos então que esse dia 19 seja repleto de muita sabedoria para você Taurino, Virginiano e Capricorniano e que venha trazer muito amor, muita paz e tudo gente se você está escutando aí no fundo as horas de um som não se preocupe porque meus vizinhos sabem que é domingo eles gostam assim de curtir né mas não se preocupe e um bom final de semana com muita paz, muita luz para todos vocês e até quarta-feira com um vídeo novo para o canal para simpatia curta aí e se inscreva obrigado gente e aí e aí